Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês uma belíssima propriedade de 10 mil metros quadrados em Maricá, região dos Lagos, mais precisamente em São José do Embaçaí. Essa propriedade de 10 mil metros quadrados fica localizada numa região onde está crescendo muito, está valorizando, estão nascendo diversos novos condomínios. Então, com esse espaço, você pode criar um empreendimento residencial, um clube, um hotel, enfim. É um terreno praticamente todo plano, simétrico. Na verdade, ele tem um pequeno aclive, mas não é nada acentuado. O terreno tem uma topografia maravilhosa, um levíssimo aclive, nada radical. Quando acessamos a propriedade, temos uma estradinha particular, asfaltada, leva até a área de estacionamento que fica lá próximo da casa. Aqui está descaracterizado, mas é um campo de futebol gramado. As traves estão ali ao lado, já já eu mostro para vocês. A casa principal está toda reformada, prontíssima para entrar, morar ou investir, utilizar para veraneio. Nós temos uma parte operacional aqui sob pilotis, você pode fechar aqui com alvenaria, esconder ali a parte do reservatório de água. Do lado de cá cabe mais um campo de futebol, se quiser tem até umas traves, eu acredito que tenha sido uma rede de vôlei. Pátio do estacionamento, você coloca oito carros aqui brincando. A área social da casa, começamos aqui mostrando a piscina. É uma piscina com uma catecatinha. Moderna, bonita. Vou mostrar outro ângulo aqui. Tem a escadinha, iluminação interna, a escadinha faz às vezes de banquinho. Chuveirão, detalhe bonito das pastilhas. Um lounge com o piso em gramadinho sintético. Esse lindo quiosque em sapé. Todo revestido nessa cerâmica, padrão canjiquinha. O quiosque tem iluminação. E não para por aí. Ah, isso é muito legal. Olha o visual que você tem da piscina. Aliás, praticamente todos os cômodos da casa, que aliás é uma casa de três quartos, com dois banheiros. Como eu falei, está prontíssima para entrar e utilizar. Praticamente todos os cômodos têm esse visual amplo, livre, muito verde. Chegando lá, dá para ver a lagoa, dá para ver o mar. Continuando a parte social, temos uma belíssima área gourmet. Aqui com pré-disposição, cabeamento para TV a cabo. Temos uma mesa enorme com rodízio para seis lugares. Balanço, bancos. Uma outra mesa de refeições aqui. Essa charmosíssima pedra original do terreno. Chegando lá nos fundos, vou mostrar. Tem outras pedras. Isso torna realmente o terreno muito especial. Tem toda uma decoração para o paisagismo, né? E a área gourmet, propriamente dita, temos uma ótima churrasqueira com iluminação interna, forno a lenha, ótimos armários sob a bancada. A bancada, aliás, em granito, com molhado separado do seco. Cuba de aço inox, torneira direcional. Outro ângulo aqui, temos espaço para um freezer horizontal, do lado de lá. Maravilha! Uma área coberta, com visual livre, que é a área do estacionamento. Esse visual super amplo, inclusive, acabei de flagrar um arco-íris. Não sei se vai dar para ver aqui. Olha só que legal, o tempo está meio chuvoso. Ainda na parte externa da casa, temos um chuveirão, do lado de cá. E aqui, não está terminado. Mas é um banheiro que eu vou mostrar melhor para vocês. Aqui no projeto inicial, era para ser um grande banheiro, para atender a piscina, a área gourmet. Ele é super espaçoso, né? Notem que temos aqui a parte do banheiro, propriamente dito, com o piso em porcelanato, padrão, tábuas corridas. Pia em louça, vaso com a caixa acoplada, doxia higiênica, chuveiro com aquecimento elétrico. Temos essa pedra decorativa. Mas como tem um espaço grande, depois o projeto acabou sofrendo alterações para virar uma dependência completa de serviço. Claro que com tanto espaço que você tem, você pode criar uma casa de caseiro, você pode criar uma edícula de serviço completamente independente da casa e continuar aqui com o processo de fazer um banheiro molhado, com esse espaço do banheiro. Que, inclusive, o espaço onde você iria o quarto pode fazer uma bela sauna, colocar uma jacuzzi indoor com vista aqui para pedra. Muita ventilação e iluminação naturais. Aqui ao lado temos um canil, uma parte aberta, uma outra parte coberta. Tem portãozinho lá para os fundos, onde tem mais uma quadra. E o portãozinho aqui para a parte da frente da casa também. Outro ângulo aqui. Toda essa parte já com piso. Antes de acessarmos a casa principal, que, aliás, está toda reformadinha, conforme eu comentei, né? Deixa eu concluir as áreas externas. As áreas de lazer, as áreas externas dessa propriedade. Acesso lateral para os dois lados. Chegando aqui aos fundos, temos mais uma quadra. Pode ser uma quadra poliesportiva, está com as traves aqui. E aqui você tem uma área de 4 mil metros quadrados de área de preservação ambiental. Com as pedras, já tem um paisagismo natural fantástico aqui. É uma área que você pode utilizar para caminhar, fazer trilha ecológica, mas não pode construir. Outro ângulo aqui. Aqui são os fundos da casa. Deixa eu mostrar uma vista aérea da parte da piscina, do quiosque. Olha só que legal. Barulho de passarinho, um vento maravilhoso. Aqui temos a parte de lavanderia, mas vou deixar para mostrar essa lavanderia ao final. Aqui temos um grande depósito sob a casa, muito espaço de armazenamento. Voltando então, a varanda gourmet, vamos acessar a casa principal. Uma escada confortável, corrimão em madeira maciça. Aqui pode botar um portãozinho para quem tem criança ou pet, pode pôr tela. Olha só o visual. Eu vou tentar mostrar. Está chovendo, então acho que não vai ficar muito legal. Mas lá ao fundo nós vemos a lagoa e o mar. Não sei se vai dar para ver. As traves do campo estão ali. Nós começamos o vídeo de lá, passamos para lá. Viemos aqui para a área social. Chegando então ao nível da casa, somos recepcionados por um varandão fantástico, com mais móveis de jardim, né? Daqui você faz três grandes ambientes. Aqui temos ambientes de refeições, cadeirinha de leitura, rede. Tem mais um lounge do lado de lá. Deixa eu mostrar melhor. Passando pelo varandão, vocês vão curtindo esse visual. Maravilha. Batendo um ventinho muito bom aqui. Deu vontade de deitar nessa rede. Chegando então ao salão. O salão faz dois ótimos ambientes. Tem a TV instalada na parede, a porta em vidro temperado, nesse padrão esverdeado. Aliás, todas as janelas, né? Em vidro temperado, padrão esverdeado. Piso em porcelanato, placas largas. Pé direito alto, eventualmente no futuro querendo fazer um projeto de iluminação. Ainda vai ficar uma altura muito legal. Temos uma integração com a cozinha, com os tijolinhos de vidro, a bancada em granito. Vamos um pouquinho da sala aqui para vocês. Detalhe ali da parede texturizada, pintada de cinza. A cozinha espaçosa, espaço para geladeira grande do lado de lá, fogão grande do lado de cá, uma ótima bancada em granito, com a cuba em aço inox, torneira direcional, janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Aliás, abriu aqui e abriu lá. Ventilação de bater porta, eu valorizo muito isso e no alto verão faz toda a diferença. Deixa eu mostrar aqui a parte elétrica para vocês. Parte elétrica modernizada, nada de susto com a eletricidade. Bom, já que estamos aqui, aproveito e já mostro a lavanderia. Eu acabei não mostrando para vocês quando estávamos aqui na parte da quadra. Está caindo uma chuvinha agora aqui. Ok. Vamos lá, entrada de serviço. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e a distribuição dos cômodos. Temos banheiro social, primeiro quarto, segundo quarto e o terceiro quarto. É uma suíte com mais um banheiro completo. Infelizmente, não vou poder mostrar a suíte, pois ela está trancada com as pertences pessoais do proprietário. Então, infelizmente, ele não está presente aqui. Então, não vou conseguir mostrar. Mas consigo... O banheiro é no mesmo padrão do social. Espaçoso, detalhe bonito das pastilhas do box, ventilação e iluminação naturais. Essa ótima bancada em granito. A cuba sobreposta em vidro temperado, duchinha higiênica. Atualmente, o aquecimento do chuveiro se faz por chuveiro elétrico, mas como você tem uma área de telhado enorme lá em cima, dá para fazer uma fazenda fotovoltaica e não pagar a conta de luz. Olha só que maravilha. Colocar um boiler elétrico central. Primeiro quarto. Área split em todos os quartos. As janelas em vidro temperado esverdeado. Aqui temos duas camas box. Vou confirmar para vocês se os móveis ficam, tá? A princípio, eu acredito que fiquem. Ou pelo menos sejam negociáveis. Vista para a sua quadra dos fundos. A mata lá atrás. Muito agradável. Super bucólico. Segundo quarto. Essa casa está planejada para receber muitos convidados. Então, tem muita cama. Tem que dar um desconto, né? Área split também para atender. Cortinas blackout. Aqui seria a suíte, mas infelizmente não vou poder mostrar. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor de IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E até logo! Obrigado.